Os voguinhas aparecem, mas fazem parte do meu imaginário, já infantil, porque eu sempre me recordo dos voguinhas. Foram já receitas que ficaram cá em casa da minha avó. A minha avó, antes de casar, ela trabalhava até o Lisboa. Os donos eram de Lisboa e vinham cá naquelas épocas de verão e depois regressavam para Lisboa. E a minha avó ia lá passar os invernos que trabalhava com os senhores na casa. E é provável que muitas receitas que ela tem, que ficaram cá em casa, que tenham vindo de lá. E os meus pais, quando abriram o café, começaram a fazê-los mais, mesmo já a nível comercial. Eu peguei em todas as receitas, continuei aqui. O que eu fui fazendo foi adaptando aos nossos tempos. E fui gradualmente reduzindo o açúcar. Os voguinhas tomam muito menos doces do que estavam há 15 anos atrás. Quando eles começaram a ter, começámos a fazer as caixinhas de papel e a ter, os bolos a ter, a ter procura. Bem, tem que ser batizados e dizem... Ah, vamos para o voguinhas, está aqui o reenvolgalante. Então, o voguinhas, basicamente, o que é que ele leva? É açúcar, ovos e amêndoa. São os três... Tem uma caixinha por fora de massa folhada e depois o recheio é mesmo... São esses três ingredientes. Tem clientes que eles veem mais ou menos em Outubro, levam, congelam, para ter na mesa na ceia de Natal. E eles dizem que eles, depois de congelados, que ainda são melhores. Tardam-se mais úmidos. E a tradição deles é comer os voguinhas com queijo de serra. Abrem ao meio, fazem como se o voguinhas fosse o pão e o recheio é o queijo de serra, que é acima desse. É o feedback que me vão dizer e já não são os primeiros que dizem que adoram voguinhas com queijo. I wouldn't give you a piece of cake, not to save your soul.